E a The Best Cell é uma loja que deixa a gente louca com a decoração. Gente, eu venho pra cá e eu não aguento. Eu não acredito como é que possa ter tanto bom gosto pra decorar uma loja como tiveram, né? Maravilhosa, realmente. É muito bonito. Então, ó, vem pra cá pra você conhecer os objetos de decoração. Mas eu quero vender celular pra você. E aqui tem o atendimento personalizado, onde você vai encontrar os acessórios, vai encontrar facilidade de pagamento e uma loja muito bem decorada. Agora, vamos passar preço aqui, inclusive baixaram alguns preços. E a gente vai falar do Startup 6.000, que é uma boa opção de presente agora pro final do ano, né? O Startup você tava vendendo a 599? 585. Agora 585. Só que esse valor é em 5 vezes. 5 vezes, sem juros e a vista tem 7% de desconto. Olha, gente, moleza. Agora a gente vai falar de um outro, que é o Light 2. O Light 2 quanto? 365 reais. Também 5 vezes. E a vista 7% de desconto. O Elite, o Elite quanto? 595. Do mesmo jeitinho, tá? E terminando a gente mostra o DPC 650, é esse quanto? 259. Quer dizer, você vem pra cá, escolhe o seu aparelho, não tem só isso, não tem muitos aparelhos aqui pra você. Tem o VIP, tem o Startup 8.600, tudo, olha, com facilidade de pagamento. Facilitam em 5 vezes, a vista com 7% de desconto. E você pode também comprar a sua linha em até quantas vezes? 5 vezes também. Em até 5 vezes e todos os acessórios aqui você encontra. Então você que gosta de obra de arte, dá uma passadinha aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. De segunda a sexta, das 9 às 20, sábado das 9 às 15 e domingo das 9 às 14. O endereço daqui? Avenida Pacaembu, 1866, em Jundiaí, Avenida 9 de Julho, 1617, Laja 2. Telefone? 0800-11-6804 ou 3676-1544. The Best Cell, vem! 404, house! 308, 109. 308, 01al? RE!